Eu tenho uma lista aqui dos maiores canais do YouTube que foram deletados. Tem um canal com 100 mil inscritos, com 500 mil no top 1, gente, pra vocês terem noção. O maior canal que já foi banido até hoje, ele tinha mais de 20 milhões de inscritos. Imagina tu lutar por anos pra ter 20 milhões, é muita coisa, e do dia pra noite assim o teu canal simplesmente sumir. É claro que na verdade a maioria desses canais aí estão altamente envolvidos assim com polêmicas. E por isso que eles foram deletados ou banidos. Por exemplo, esse aqui, Milk Death, era um canal de Roblox com 125 vídeos e mais de 200 mil inscritos. Todo mundo gostava bastante do cara, mas então começaram as controvérsias. Aparentemente ele foi abusivo com muitas pessoas. Até mesmo com a namorada dele que acabou que ela mesma que postou uma exposed dele assim. Ele até mesmo tentou fazer um vídeo resposta, aparentemente se vitimizando. Mas não deu certo porque a ex-namorada dele postou um outro vídeo. E o cara literalmente apagou o canal de tão pesado que foi. Imagina 200 mil inscritos. Entretanto, uma pessoa reupou os vídeos dele. E só de ver os comentários eu acho que a gente já entende um pouquinho, sabe, como deve ter sido. Desde que eu comecei a assistir eu já sabia que tinha algo de errado com ele. Eu não esperava que ele fizesse coisas ruins, mas tive a sensação de que algo estava errado com ele. É triste uma pessoa que já foi amada por muitos cair desse jeito. E esse canal aí, gente, foi só o primeiro da lista. Teve zilhões de canais banidos e por vários motivos diferentes. Como, por exemplo, o canal Foot. Ele tinha mais de 1 milhão de inscritos e ele foi banido lá em 2019. Entretanto, o motivo dele ser banido, olha só, foi por usar bot no YouTube. Esse 1 milhão de inscritos aí que ele ganhou, na verdade, foi em só 10 dias. Só que é aquilo, mano. O YouTube percebeu que não eram pessoas ou que estava muito estranho. E baniu o canal. Safadinho, hein? O próximo YouTuber que perdeu o canal, na verdade, tinha 1 milhão e meio de inscritos. E eu me surpreendi muito porque, na verdade, gente, eu já tinha até mesmo assistido alguns vídeos dele. E eu não imaginava mesmo que ele tinha perdido o canal. Mas antes da gente continuar, antes de eu mostrar tudo pra vocês, o pessoal tem que mostrar o patrocinador, tá bom? Que no caso é a Blaze. Lembrando que a Blaze não é um investimento, pessoal. Como sempre eu falo, tá bom? Tu não vai ficar rico entrando lá. Tu tem que entrar com a única mentalidade realmente de se divertir. Botar um trocado que não é a tua janta, sabe? Só for fun. E lembrando que a Blaze é só pra maiores da idade. Então quem ainda é menor, inclusive, pode pular o anúncio. Tem centenas de jogos aqui dentro, mas os originais são esses aqui. E hoje eu vou jogar o modo limbo. Eu coloquei o multiplicador no 77, pessoal, que é uma loucura, é claro. Porque a chance de eu multiplicar realmente por 77, mano, é de 1,222%. Ou seja, é realmente muito raro. Eu comecei com mais ou menos 3 mil reais e vou jogando um monte de foguetes ali sem parar de 100 reais cada um. Com a vontade muito grande de eu multiplicar. E eu joguei tanto foguete que eu achei mesmo que eu ia perder todo o meu dinheiro. Porque sim, isso poderia acontecer, como eu falei, não é investimento. Mas do nada mesmo caiu o número 77,4. E eu recuperei o dinheiro e também saí com bem mais. Então é aquilo, mano. Tô ganhando, vazei. Pra depositar esse divertido, clica no botão Depositar. Cartão de crédito e PIX entra na mesma hora, tá bom? E usando o código UTIPIA, a diversão é UTIPICA garantida, beleza? O canal que eu tava falando, pessoal, que eu me surpreendi assim que eu conhecia. No caso, é o canal do Cyrus, ou Sirus, não sei. Ele era mais ou menos assim um canal de comentário, mano, de opinião assim só da gringa. Bem no estilo canal de comentário raiz. Falando com uma vozinha assim, só que com uma gameplay de fundo. E foi até janeiro desse ano, pessoal, quando uma conta no Twitter foi criada. E o cara foi totalmente cancelado. Não vou ficar me aprofundando muito, sabe? Esses casos mais pesados até mesmo pra esse vídeo aqui não ficar pesado. Mas, pois é, mais uma vez um youtuber que foi abusivo e foi descoberto. Ele até mesmo fez um vídeo chamado Eu Machuquei Muitas Pessoas. Que ele falou que ele iria fazer terapia e mais algumas coisas. E depois ele privou todos os vídeos do canal e, consequentemente, ele deletou o canal. Isso eu acho bem doideira, sabe? Deletar, mano, pra sempre um canal de 1 milhão e meio de inscritos. É tipo como se eu deletasse o meu aqui, sabe? Eu acho que ele entendeu se pá que não tinha mais volta pra ele. Mas se perder um canal de 1 milhão e meio de inscritos, mano, vamos continuar aqui. Bubble Pop Vids. Eu não encontrei mais esse canal, gente. Parece que ele foi realmente super banido. E na época ele tinha mais de 2 milhões de inscritos. E adivinha só o motivo do banimento, gente? Por conta das thumbnails. Esse canal aí fazia muita thumbnail apelativa, sabe? E acontece que esse canal era infantil. E quando eu falo canal infantil, sabe? Aquela coisa. Realmente, assim, canal infantil que aparece lá no Tube Kids. E quando o cara faz thumbnail e realmente chama ativa, apelativa no Tube Kids. Eu acho que a chance dele ser banido, eu acho, pelo menos, deve ser muito maior. Por que aquilo? Não é questão da interpretação ou qualquer coisa, né? Se tá apelativo, realmente tem que ser banido. Porque é o Tube Kids, né, mano? E o cara perdeu 2 milhões de inscritos. Mas vamos subir 1 milhão. Esse canal aqui tinha 3 milhões e meio. E sim, ele foi deletado. Só que é muito mais tranquilo porque não era de uma pessoa, por assim dizer. Dense tópico. Eu acho que vocês sabem que o próprio YouTube tem vários canais. Meio que ele fica criando tópico, sabe? Eu não entendo muito bem. Mas como, por exemplo, tem o tópico Gaming. Que tem mais de 90 milhões de inscritos. Mas, pois é, o tópico dança pessoal bailou. Então, todo mundo botando F aí nos comentários. E esse outro canal que sumiu é a coisa mais surreal que eu já vi na vida. O canal se chamava Prank Invasion. Basicamente, o dono desse canal, mano, fazia pegadinhas, entre aspas, né? Onde ele beijava pessoas. Até que ele fez um vídeo beijando a própria irmã. Pois é, vocês não ouviram errado, mano. Ele tinha 4 milhões de inscritos. E ele ficou um tempo sem postar. E quando ele voltou, mano, ele postou esse vídeo aí, talvez, pra chamar atenção. As pessoas perceberam que o tempo todo, a irmã dele tava totalmente desconfortável. E foi muito horrível a situação. E o vídeo pegou 90 mil dislikes. Eu não sei o que aconteceu depois. Se o canal dele foi deletado. Ou se ele mesmo excluiu. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo exclusivamente sobre esse caso. Até que é interessante, né? Tão interessante que fica em sexto lugar. Mas então, vamos subir mais um pouquinho o número de inscritos. Havina Kid Show 5 milhões. Mais uma vez, eu não encontrei o canal em si, assim. Mas eu encontrei algumas estatísticas do canal. Ele conseguiu 1 bilhão de views bem rapidamente. Mas esse canal aí foi deletado, barra, banido, pessoal. Pelo mesmo motivo do outro lá. Thumbnails apelativas no YouTube Kids. Quem faz conteúdo pra criança e do nada começa a lançar thumbnails. Tipo do HulkBR, mano, toma na bunda. Adeus 5 milhões de inscritos, imagina só. Outro canal que foi deletado com mais de 10 milhões, pessoal. Era o Education. Que era um canal do YouTube de educação, sabe? Provavelmente também no formato tópico. Ou seja, educação e dança o YouTube não gosta muito, não. Ele prefere muito mais jogos. E a gente chega então no top 1, finalmente. O maior canal de todos até hoje que foi deletado. No caso, aparentemente, esse aqui foi banido mesmo. Ele tinha 23 milhões de inscritos. E olha só, gente, o quanto de views que tinha no canal. Meu Deus, mais de 10 bilhões. Vocês têm noção o quanto que é 10 bilhões? Tem tipo, mano, 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagina só, esse canal era colossal. O canal do Resende Evil, por exemplo, tem 13 bilhões de views. Era praticamente um canal do tamanho do Resende. E o Resende todo mundo sabe que realmente ele é gigante, sabe? Na plataforma. E na verdade, esse canal estava no seu ápice de crescimento. Talvez pegando mais de 500 milhões de visualizações por mês. Mas é aquilo. Falam que tudo que vem fácil, vai fácil. E por que eu tô falando isso? Bom, aqui diz que esse canal foi banido por conta de Elsa Gate. E se vocês não sabem, teve um tempo que muitos youtubers começaram a fazer vídeos assim absurdamente pesados. Usando a Elsa do Frozen. Isso se tornou até mesmo assim uma página, sabe? No Wikipedia. Porque realmente foi uma polêmica muito grande no YouTube Kids. Atualmente, falar que um canal foi banido por conta de Elsa Gate. É basicamente um jeito de falar que esse canal aí fazia thumbnail, sabe? Absurdamente apelativas. Sendo um canal infantil e sim, ele foi banido. Mas eu queria saber, bom, um canal de 20 milhões de inscritos. Será mesmo que ele fazia realmente thumbnails horríveis? Por que se o teu canal é tão grande assim? Eu imagino que tu vai tomar mais cuidado e ter mais responsabilidade. Igual ao último vídeo lá que eu fiz do Lucas Neto. Que querendo ou não, mano, ele tem muita responsabilidade, sabe? Uma equipe inteira pra cuidar do canal. Canal maiores fazem isso, eu imagino. Mas e esse aí? Eu achei o link do canal, pessoal, e botei lá na máquina do tempo da internet pra voltar pro passado. Mas, na verdade, eu não consegui encontrar nada. Não consegui ver as thumbnails antigas porque, na verdade, não carregou. Mas é aquilo. Eu acho que é meio raro, sabe? Um canal ser banido por conta de thumbnails. O do HulkBR, por exemplo, nunca foi, mano. Mas se esse aí realmente foi banido por isso, certamente o YouTube tinha um motivo. 20 milhões de inscritos, eu fico triste, principalmente como criador de conteúdo. Porque eu sei que é um trabalho muito grande pra crescer um canal. E perder tudo isso por conta de um erro teu ainda. Deve ser muito, muito frustrante, muito triste. Mas, enfim, agora vocês e eu também sabemos o maior canal do YouTube que foi deletado. Banido do YouTube. Inclusive, eu acho que eu não falei o nome dele, né? Enfim, se chama Happy Lives, mas não importa mais porque também não existe mais. Espero que tenham gostado. Pessoal dá like, se inscreve e até a próxima aí. Tchau!